Foi divulgado hoje o resultado surpreendente e perturbador de um estudo científico sobre a capacidade de memorização e de aprendizado. Quem conta é o correspondente Marcos Losecão. Animais irracionais? Não os chimpanzés? No reino da selva eles mostram que são os soberanos. Chimpanzés, principalmente mais jovens, com menos de 7 anos de idade, memorizam perfeitamente a sequência dos números na tela do programa. Música Call me Mr. Niteroi, call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Superhebo, ingles superherói. You call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Niteroi, you call me Superhebo, ingles superherói. You call me Mr. Rude Boy, call me Superhebo, man, call me Mr. Rude Boy, black alien on the microphone stand. I grab the microphone and I will be the number one, you understand? You down with me down in this Babylon, in this downtown place. I've been in this grace, I've been in this space. And I'm walking through the gates of the Lord, and now I'm paid so I don't swing my swords. And I'm walking through the Shaolin lands. Don't you realize that the mic is in my hand? You call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Niteroi, you call me Superhebo, then you call me M... You call me Mr. Niteroi, you call me Mr. Rude Boy, call me Superhebo, ingles superherói. You call me Mr. Niteroi, you call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Superhebo, ingles superherói. No Japão, cientistas revelam que um teste mostrou que a memória curta dos chimpanzés pode ser melhor que a dos humanos. Por todo o ambiente eu levito, observo, o que não quero evito, não levo, de ninguém sou servo. De Brasília é um ou de Audi, digo usar um ou uma pé pela cidade, sempre na humildade. Black ele é inconfortável no underground de verdade, na fórmula que instiga, investiga a respeito. Do pensamento estreito que causou aquela briga na boate, machuca o peito. Que abriu o coração, que bombeia a sangue de sujeito, então se liga a amizade. É lógico, minha rima me protege, meu sistema imunológico. Preso nesse mundo que nem bicho no zoológico. Bom filho, a casa torna branca e ele o filho prósgo. Ferme não, vai, 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 eu olho para frente, eu olho para trás. Vejo Deus e Satanás, oh yes, oh uma caixa cheia de crachás. Mas eu não vejo justiça para Eldorado, dois caras já. Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super Rivo e Inglês Super Herói Entre pobres nobres e os ricos esnobes, eu não vou apertar a mão de quem quer que seja O lobby não é meu hobby, platina, ouro branco com brilhante escraveja Brinda com champanhe, tequila e cerveja, o povo em maus lençóis padece na revista Veja E o mal que tu semeia no grau 666, vou cantar pra lua cheia sem o Judas na minha ceia Onde quer que esteja, Jaja sabe somos nós, penso que Jaja nos proteja Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super Rivo e Inglês Super Herói Come Mr. Good Boy, come Mr. Niterói, come Super Rivo e Inglês Super Herói Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super Rivo e Inglês Super Herói Os macacos tiveram melhor resultado que os estudantes quando os números eram apresentados em tempo menor Um dos chimpanzés, com 5 anos de idade, chegou a acertar 80% das vezes A média dos universitários foi de 40% A média das vezes na muddyeste e no curiosidade, chegou a acertar 90% das vezes A média dos universitários foi de 40% dos dias A média dos universitários foi de 20 мн squatteч wines